Blog do Gilson Eletricista Dicas do Gilson Eletricista para você para que você tenha bem-estar na sua casa Olha aqui, não chame qualquer um para fazer a instalação do seu ventilador de teto para que você não venha a sofrer essa decepção Olha só o que essa pessoa fez Olha que serviço Olha onde que o camarada prendeu o ventilador Está aqui as fotos para você ver Esse ventilador Spirit Então, quando você for instalar um ventilador procura um profissional competente Ok? Mais uma dica para você Dicas do Gilson Eletricista